Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para colocar um temporizador na câmera do seu celular para você estar gravando fotos e vídeos para estar postando no Instagram, beleza? Então, como vocês sabem, eu estou aqui no Instagram, ele só, por enquanto, no final de 2020, ele só tem as funcionalidades para colocar um temporizador na hora de criar um Story e aquele Heels, que é a nova funcionalidade do Instagram. Então, se eu passar o dedo da esquerda para a direita na tela, eu vou estar acessando aqui a parte para estar criando um Story, né? E para a gente estar colocando um temporizador na hora de gravar um vídeo aqui no Story, você vai apertar nesse menu lateral aqui a setinha para baixo, aí você vai marcar essa opção mãos livres, aí agora para você estar gravando um vídeo com o temporizador no Story, você vai pressionar o dedo em cima daquela bola de REC, né? Vocês podem ver que foi colocada uma bolinha central nela, sinal que o temporizador está ativado. Aí, se eu pressionar agora esse botão, vocês vão ver que vai iniciar um contador de 3 segundos até que comece o vídeo, beleza? Mas essa funcionalidade de temporizador só funciona para gravar vídeo e não fotos nos Stories, beleza? Aí, se você quiser gravar um Heels também, você vai passar o dedo para a direita aqui nesse menu de baixo, né? Aí, essa funcionalidade já tem um temporizador nativo, né? Então, se você vier novamente no menu aqui do lado, você pode dar um toque nesse clock, nesse relógio, ali embaixo. Aí, aqui em temporizador, você consegue setar o tempo de contagem regressiva. Vendo nesse quadrado que está 3 segundos, você pode aumentar até para 10 segundos. São as únicas opções de temporizador que tem. Aí, você pode definir um temporizador e na hora que você for gravar um vídeo para esse Heels aqui, ele vai iniciar o contador também, beleza? Por enquanto, final de 2020, essas são as únicas opções do Instagram para estar criando um temporizador. Mas se eu quiser, por exemplo, criar um post simples, vindo aqui nesse maisinho na tela principal, o Instagram só permite que eu bata uma foto sem temporizador e grave um vídeo também sem temporizador. Então, para a gente estar contornando esse problema, eu vou estar dando uma dica para vocês, que é usar a câmera do seu próprio celular, seja iPhone ou Android, que na câmera do seu celular, com certeza, você vai conseguir colocar a opção de temporizador. Aí, basta você gravar com a câmera do seu celular e depois estar subindo para o Instagram. Vai ter o mesmo efeito como se você tivesse gravado dentro do Instagram, beleza? Então, aqui no iPhone, você vai abrir o app da câmera do seu celular. Aí, você vai vir em foto, né? Não sei porque o iPhone não permite que você grave um vídeo com temporizador, somente foto. Aí, você vai ali no menu de cima, onde vai estar aquele relógio ali. Você vai dar um toque e você consegue setar, se você quer um temporizador de 3 segundos ou 10 segundos, beleza? Aí, basta dar um toque simples em cima do botão de estar tirando foto. Ele vai iniciar o contador, né? E depois desse tempo, ele vai bater a foto para você. Então, galera, agora aqui no Android, vai ser praticamente a mesma coisa. Você vai localizar onde está o app de câmera no seu celular. No meu caso, ele está aqui já nesse menu principal, que eu coloquei aqui com os ícones que eu mais uso. Aí, você vai dar um toque para abrir a câmera aí no seu Android. E você vai vir nesse menu aqui superior, estar localizando essa engrenagem para a gente estar acessando as configurações da nossa câmera. Aí, no meu caso aqui nesse menu, eu tenho duas opções de temporizador, né? Eu tenho essa aqui mais em cima, e se eu descer um pouco, eu tenho um outro temporizador aqui embaixo de método de disparo. Eu não sei porque tem essa redundância, né? Porque tem essas duas opções, mas deve ser algum bug. Eu modifiquei essa aqui mais embaixo, não alterou nada. Então, você vai modificar essa primeira aqui. Vai entrar em temporizador, e você vai estar setando o tempo que você quer que a câmera espere antes de estar fazendo o disparo, né? Ele te dá as opções de 2 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Que você vai escolher dependendo do tempo que você precisa para se preparar para tirar foto ou gravar o vídeo. Aí, depois que você escolher o tempo, você vai ver no cantinho ali superior que está com o temporizador ativo. E o bom é que no Android, esse temporizador vale tanto para a câmera de vídeo, quanto para bater uma foto. Aí, se eu quiser tirar uma foto, eu vou dar um toque aqui. Você vai ver no cantinho da tela aqui, a contagem vai se iniciar. Ou você pode também estar gravando um vídeo, se você vir nesse botão de REC. Que da mesma forma, o temporizador vai se iniciar antes de começar a gravar, beleza? Aí, eu vou mexer os dedos aqui. Aí, depois que você terminar de gravar o que você quiser aí com o temporizador, basta você abrir o Instagram. E está escolhendo onde você quer estar postando aquela mídia que você acabou de gravar. Você pode escolher postar no Story, né? Vindo aqui embaixo, nesse quadradinho, no canto esquerdo, para estar abrindo a sua galeria, né? Aí, você vai escolher aquela mídia que você gravou com o temporizador. Ou então, está fazendo uma postagem normal, né? Que é onde o Instagram não oferece nenhuma opção de temporizador. Vindo nesse mais aqui. Aí, você vai selecionar esse primeiro item aqui, né? De galeria. E está escolhendo aquele item que você gravou com a câmera do seu celular, usando o temporizador, beleza? Aí, você vai avançar. Depois que você selecionar o que você quiser, né? Pode escolher algum filtro. Eu só vou avançar novamente. Aí, depois que ele processar, você vai estar podendo compartilhar, beleza? Então, dessa forma, a gente conseguiu realizar uma postagem, uma foto ou vídeo, usando o temporizador da nossa câmera. Mas que não vai ter diferença nenhuma na hora que a gente postar no Instagram, beleza? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.